Aventura vai começar, todos juntos vamos comer, o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, hora de comer, oh, sai daqui, oh, fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Xilme Labs, junto com o moço Mike, fala galera, como é o Mike, junto com o Jorgeão, fala galera, no vídeo de hoje vai fazer uma coisa bem interessante, como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje iremos adentrar aí, Mike, no universo do Bob Esponja, que é uma coisa que a galera pede demais pra gente utilizar com os portais, Nelson. Isso mesmo, galera, a gente vai lá dar uma visita pra ver como que a galera tá lá, né? Exatamente, então vamos lá, Mike, sem delongas, nós vamos perguntar pra galera aí, quem quer ir, né, Jorgeão, você tem interesse? Só se for pra comer hambúrguer de siri. Não, não, você vai comer hambúrguer de siri não. Na verdade, Jorgeão, a ideia é mesmo a gente só ir lá, explorar, se divertir, mas nem comer. Então, vou não. Vai sim, vamos lá, Jorgeão, vamos lá, Jorgeão. Vou não! Uia, chegou a andar aqui, hein? Você tá bravo comigo, Jorgeão? Tá bravo com você, hein? Eu tenho que ir na mão aqui, ó. Frenteu, Jorgeão, frenteu. Ah, eu comecei uma mordida, você sabia isso, como você inteirinho. Eu só te dou uma alçada aqui, você vai ver, Jorgeão, vambora, vamos lá no portal. Ah, fio, Jorgeão tá te seguindo sim, hein? Agora eu queria saber se o Gutim queria ir, beleza, o Jorgeão não quer ir, tudo bem, enfim, faz parte, né? Mas o Gutim? O Gutim tem medo de água, você sabe isso, né? Eu sei disso, hein, eu sei disso, hein? Mas enfim. E aí, pessoal, bom? E aí, Gutim, bom? Só de bobos aqui? Só de bobos. Rapaz, hein? Só de bobos. Que isso tudo aí? Ele voltou depois que deslundou o negócio, Gutim. Seguinte, você quer ir lá na fenda do biquíni com a gente no Bob Esponja? Eu não. Por que não, Gutim? Ué, o que é isso? É mano, mim? Ah, não, vamos deixar o Jorgeão e o Gutim conversando aqui. Ué, eu sou o Guilhão! E vamos pra lá, hein? Vou até fechar essa porta que não tem como não. Falou, Jorgeão, falou Gutim. Ô, falou eu! Falou aqui! E vamos lá então, galera. Esse episódio promete bastante coisa, hein, Mike? Que aventura será que aguarda a gente lá na fenda do biquíni, hein, Mike? Que cidade aí, sede, vamos dizer assim, do Bob Esponja aí, das aventuras do Bob Esponja? Eu não sei, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito legal, hein? Realmente, hein? O portal já está configurado, galera. Basta eu e o Mike entrarmos nele que seremos automaticamente teletransportados para a dimensão do Bob Esponja, moço. Pra quem tem dúvida aí. Rapaz, hein? Vamos lá. Mas vamos pra lá. Ih, Mike! O barco do Gutim tá até agora aqui. Esse barco do Gutim é legal, hein? É legal mesmo, hein? Se eu for fazer um barco no Bidibattle, eu vou fazer isso aqui, hein? Muito legal. Muito legal mesmo, hein? Mas enfim. Vamos lá então, Mike. Qual o portal que a gente vai aqui, moço? Vamos nessa aqui, hein? Esse portal aqui é bonito, hein? Faz a contagem agressiva, a gente põe no portal e aparece na dimensão do Bob Esponja. 3, 2, 1 e vai! Bora, galera! Chegamos, Mike! Chegamos, hein? Boa, Mike! Afeira do Bikini, a gente já veio aqui uma vez, hein? Há muito tempo atrás. Acho que no primeiro... Qual episódio que era? O segundo episódio da série de Team Lab, não era? Eu acho que sim, hein? Aquele que a gente ficou viajando nessas dimensões, a gente veio pra cá. Qual lugar que a gente foi também? A gente foi também pro Simpsons, enfim. Foi pra várias e várias dimensões. Ah, desde o começo da série a gente já foi pra vários e vários lugares. Mas o Bob Esponja a gente só tinha vindo aqui por 2 segundos no máximo. E depois a gente foi embora. É a primeira vez que a gente vem aqui mesmo pra ter uma aventura, moço. Sim, moço. Eles estão aqui dentro do Siricascudo. Tá todo reunido aqui. Por que será, hein? Nossa, tem a Sandy, o Sirigueijo, né? O queijo. Eu gosto de falar de Siriqueijo. Siriqueijo é mais legal, hein, galera? Bob Esponja, o Patrículo da Molusso deve estar reclamando. O Patrick morreu aqui. Tudo bem? Beleza? E aí, Patrick? Beleza? Preciso de água? É, Mike, porque precisa... Peraí, Patrick, tô achando meio que estranho aqui, hein? Cadê a água daqui? Não deveria ter água aqui, não? A gente deveria estar mergulhando. Pior que é verdade, hein? Peraí, até a Sandy tá sem capacete, Patrick. Sandy tá tudo bem? Finalmente posso sobreviver sem meu capacete, mas eu estou preocupado com meus amigos. Como assim? O que aconteceu? Acho que o Bob Esponja sabe alguma coisa, hein, Patrick. Bob Esponja, o que tá acontecendo aqui? Olá, Patrick e Mike. Ainda bem que vocês vieram. Estamos passando por um grande problema que só vocês podem nos ajudar. O que aconteceu, Bob Esponja? Mike, faz a voz, Bob Esponja. Aqui na lei dessa frase. Deixa eu ler aqui a voz dela, peraí. É sobre o Plankton, ele falou que... O Plankton, ele ficou bastante irritado por nunca conseguir a fórmula do hambúrguer de Siri. Por isso, ele secou toda uma... Vocês precisam ser rápidos, porque nós estamos desidratando. Essa é a sua voz, Bob Esponja. É o máximo que se faz, hein? Faz a voz, Bob Esponja, não. Ah, galera, vamos ver então. Ok, então, só pra repetir, quem não entendeu ficou dando risada com a voz do Mike, ele falou que... O Bob Esponja falou que o Plankton ficou irritado e tirou toda a água da fenda do biquíni inteira. Com isso, todos os peixes, animais, enfim, vão morrer. Ou esponjas, bom, de qualquer jeito. Sim, porque eles secam, né? É, secam. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O Bob Esponja diz o seguinte. Dentro do laboratório... Dentro do laboratório do Plankton, existe um balde mágico que pode restaurar toda a água da fenda do biquíni. Peguem ele e subam no ponto mais alto e ativem o mais rápido possível. Viu, essa não ficou tão ruim não, hein? Não, não, não. Essa ficou... A outra ficou no nível suicídio. Essa ficou no nível... Quero morrer, vou me reclusar por uns meses ali no canto do quarto, mas vou viver depois, né? Então ele quer que a gente pegue um balde. No balde de lixo? Que é o laboratório do Plankton? Enfim, ok, vamos nessa. O que é isso agora? Ver o Ken and Kel. Bom, mas... Cadê você, moço? O que que tá fazendo sentado? Ah, dá pra Sandy. Conversando com a Sandy aqui, né? Ué, que negócio aqui? Oh, Sandy, Sandy. Trocando a ideia com ela. Nossa, peraí, e essa gengiva da Sandy sangrando aqui? Nossa, esse cérebro dela pra fora aqui. Ah, não. Isso aqui é uma florzinha? O que que é isso? É uma florzinha, ué. Ela tem uma florzinha, Mike. Olha o seu seriqueijo aqui, hein? Segurando dinheiro, hein? Quem tá falando aqui? Maldito Plankton, com o mar seco, os clientes não poderão vir gastar seu dinheiro aqui no ser cascudo. Ô, ele tem um ponto, hein? Ele tem um ponto mesmo, hein? Tem um ponto mesmo, hein? Bom, pelo jeito, tá todo mundo falando aqui, galera. Algo relacionado mesmo ao fato do que o mar secou nessa região aqui da fenda do biquíni. O Lula, você deve estar reclamando. O que querem aqui? Consertem logo tudo isso. Ok. Nossa, reclamando mesmo, hein? E, rapaz, como a gente vai fazer pra restaurar água do mar inteiro? Nossa, da fenda do biquíni. Você? Bom, tem espátulas aqui. Eu vou pegar essas espátulas aqui. Bom, ó, Mike. Seguinte, de acordo com o Bob Esponja que ele falou ali pra gente, que você leu em voz de Bob Esponja, a gente tem que ir lá no laboratório do Plankton, que é o balde de lixo, pegar um balde mágico que vai poder trazer a água de volta à fenda do biquíni inteira. Dei, pegando o balde, a gente vai até o ponto mais alto da cidade e utiliza o balde. Então, eu não sei qual que é o ponto mais alto da cidade que a gente poderia ir. Não sei. Então aquela palmeira que mostra quando ele sai da água, já viu no desenho? Sim, aqui lá. Quando ele sai da água, tem tipo uma palmeira numa ilha, assim, ó. Ah, é que é o rícone do Bob Esponja naquele lugar, né? Sim, sim, lá que determina onde começa a fenda no biquíni. A gente poderia ir pra lá, então. É uma boa ideia. É uma boa ideia, hein? Enfim, a gente tem que ir lá no balde de lixo agora, mano. É, o balde de lixo é bem aqui, então é uma coisa bem fácil de se ir. Só tem que acessar o elevador lá, enfim, não sei muito bem como funciona, descer lá embaixo, porque aqui no primeiro andar, se não me engano, é o local onde é o restaurante, né, que tá vazio. Olha, aí tava, como sempre, né, que ninguém vem comer aqui, porque é muito ruim a comida. Bom, aqui é o elevador, Mike, mas tá... Nossa, Mike, a gente vai ter que pular aqui embaixo. Não, não pula aí, não. Ou você vai ter que ir primeiro pra testar a sua forma. Ah, não, Mike! Nossa! Funcionou? Socorro, socorro, socorro! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, o que tem aí, Mike? Eu tô, eu tô, o que tem aí, Mike? Eu tô, eu tô, eu tô, o que tem aí, Mike? Eu tô, eu tô, eu tô, o que tem aí, Mike? Eu tô, eu tô, eu tô, o que tem aí, Mike? Ah, eu não vou... Caraca, Mike, tem meio que... Cuidado, ele pode ser pequeno, você pode pisar nele a qualquer momento, hein? Ah, droga, esses caras aqui, na verdade, eles são versões do Mike, peixe, lembra? Sim, sim, sim. Porque muito tempo atrás a gente gravou um vídeo, Mike, desafio aqui no final do biquíni, mas era uma outra situação, um outro desafio, mas envolvia o Plankton, o Bob Esponja e tudo mais, né, moço? Ficou bem legal, galera, vejo o vídeo, ficou legal. Isso mesmo, galera, assassina. Bom, Mike, vamos lá, então. Cadê o Plankton, hein? Plankton! Plankton! Olha lá, aquele desgraçado ali, Mike. Meu Deus, Peck, ele tá vindo batendo em cima. Ah, filho, vem, Plankton, pode bater em mim. Cadê a fórmula, Plankton? Qual que é a fórmula? Cadê a fórmula? Na verdade, não é fórmula, você não tem a fórmula. Cadê o balde mágico? Nossa, Peck, cuidado. Mike, cuidado o quê, Mike? Ele é um Plankton. Meu Deus, ele vai matar, Mike, ele vai matar. O que a gente faz? Bota ele, Mike. A gente vai ter que matar ele, hein? Nossa! Toma isso, Plankton, eu não consigo acertar ele. Boa! Boa! Ele matou, hein, mas a gente... Mas, peraí, a gente matou o Plankton ou a gente só desacordou ele por um momento? Só desacordou ele, que a gente não pode matar ele, não, hein? É, na série, a gente não pode matar, não. Bom, vamos abrir, então, a senha da porta, senha 1999. Por que a senha 1999? Acho que foi quando lançou o desenho. Ah, e a gente abre aqui a porta. Bom, então, se a porta tem senha, provavelmente isso aqui é um local mais secreto, que deve ter o balde mágico, né? Que a gente pode salvar a fenda do biquíni inteira. Oi, tem algumas poções aqui. Mike, tem aqui, ó. Olha só que auto-explicativo. Água para salvar a cidade. Olha aqui, ó. Caraca, deixa eu ver. Se quiser, isso é perigoso, hein, Peck. Então, cuidado, hein, segura aí. Eu tenho que subir agora? Sim, agora a gente tem que subir lá na... Caraca, moço. Tem que subir lá na Palmeira. Mas onde que é isso? Bom, a gente vai ter que procurar. Eu acho que deve ser lá, sei lá, fora da cidade, provavelmente, né? Um pouco mais fora da cidade. Então, vamos tentar dar um jeito de subir isso aqui pelo elevador aqui. E aí, a gente vai lá em cima, na Palmeira, e utiliza o balde para ver o que acontece e a gente, sei lá, salvar a cidade, vamos? Então, bora. Bora. Olha só, Mike, a vista da cidade daqui, moço. É gigante o lugar, né? Caraca, é gigante mesmo. Olha ali a Palmeira, o tamanho dela também. Nossa, a comparação com os prédios, galera, é enorme. Mike, realmente, isso aqui é o lugar mais alto da cidade inteira. Até porque isso aqui já é acima do nível do mar, né? Já é fora, né? Superfície, né? Não dá pra perceber muito bem, até porque tá tudo sem água. Mas quando a gente usar essa belezinha aqui, né, Mike? Eu acho que melhor você usar, tá aí. Eu acho que vai ser legal. Tô com medo, hein? E convenientemente, galera, tem um balão estacionado bem aqui. Eu acho que algum aventureiro parou o balão aqui. Esqueceu o balão aqui. E esqueceu o balão quando vem entrar na cidade, hein? De qualquer jeito, Mike, a gente pode fazer o seguinte. Usa, no caso, o balde pra ver como que funciona. E, sei lá, botar água de volta na cidade. Que provavelmente esse balde deve ser um balde meio mágico. Ele deve ter guardado aí toda a água da fenda do biquíni inteiro dentro desse balde. Sabe aquelas coisas, tipo o saco sem fundo do Harry Potter, aquelas coisas meio malucas? Entendi. Inclusive, você tem um pedaço da água ali, ó, que tá secando ali. Nossa, Mike, nem olha, nem olha, nem olha. Vamos lá, então, ó. Que nível que você quer que eu coloque aqui a água? Então, você decide o nível que você acha mais interessante. Que tá bom, será? Eu acho que tá, Mike, mas lembra, quando você clicar, ou será como que você faz aí, não tem mais volta, hein, moço, pra gente salvar a fenda do biquíni. Vai logo, Mike. Vai, 3, 2, 1, e vai! Meu Deus. Caraca, a gente já saiu água. Mike, Mike, sobe no balãozão. Vai, 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 vai. Dá sema nele, Mike, vamos ver isso aqui de perto. Eu vou, vou, vou. Sobe, sobe, sobe. Subi, vai, Mike, vai, Mike. Mike, a cidade inteira tá debaixo da água, Mike. Que da hora, moço. Isso é bom, né? É, o plano, não é? Mike, você consegue acompanhar a água andando? Olha isso, galera. A gente conseguiu salvar a fenda do biquíni. Caraca, moço, olha a água andando aqui, você tá vendo? Você não consegue fazer aquele negócio, tipo, fugindo da onda gigante? Olha isso. Opa, ele tá descendo? Tá, mais ou menos. Nossa, Mike. Olha a água avançando, que doido. Galera, detalhe. A água, Mike, nem tocou no chão ainda, moço. Nossa, moço. Vamos arriscar, hein, vamos arriscar. Não arrisca, não, Mike. Vira, Mike. Vira assim. Caraca, galera. Caraca, que da hora, galera. Moço, mas o nosso portal, a gente tem que descer lá rápido, moço. Esqueceu desse detalhe. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai logo, Mike. Vai logo. É pra cá, hein. Mas tem que se despedir do Bob Esponja, do Patrick e do todo mundo. Não gosta de você. Antes que a água chegue lá no portal, só vai meio que quebrar. Nossa, Mike. O água vai levar pro chumelete. Meu Deus, vamos logo. Isso é pra cá, ó. Nossa, galera. A gente tá tão longe, que é tão longe assim, que tem tanta informação que fica meio congelado a água pra mim, moço. Caramba. Caraca, moço. É pra cá, né? Estamos chegando perto aqui, ó. Estaciona o barco aí. Estaciona o barco não. Estaciona o balão aí, a gente vai lá, conversa com a galera, dá tchau e daí pronto. Acabou. Mas aí que tá. Eu quero esperar a água chegar bem aqui pra fugir no último instante. Será que nem nos filmes? Ah, tudo bem. Então a gente espera, mas se a gente não der certo, a gente vai morrer. Você sabe disso, né? Eu sei, mas enfim, moço. Que legal, hein? Vamos lá, então. Bora. Mike, você realmente quer esperar até o último momento possível, moço? A água tá chegando com tudo, Mike. Mô, vamos embora logo. Eu mudei de ideia, hein? Caraca, vai arrebentar tudo isso aqui. Olha o tanto de água, galera. Muita água mesmo, galera. Realmente aí, trouxemos novamente água pra fenda do biquíni. Maldito Plankton que roubou ela, mas a gente conseguiu trazer de volta. Muito obrigado, Sandy. Muito obrigado, Siriqueijo. Sirigueijo. Patrick, Bob Esponja. Menos o Lua Molusco, que é um chato. Não quero dar tchau pra ele, não. Que é um chato mesmo, hein? Moço, vamos lá. O caraca tá chegando aí. Tem que fechar esse portal, porque senão vai não dar todo o Juma Labs, hein? Vamos lá, então. Bora lá. Contagem, então, galera. Bora. No já, aí, Mike. 3, 2, 1 e vai. Bora lá. Ai, Mike, finalmente chegamos, moço. Caramba, hein? Que aventura maluca essa, hein? Mas eu gostei, hein? Sendo sincero. Mas foi legal, hein? Aquela onda chegando assim, hein? Rapaz, hein? Bem legal. A gente salvou a Fender Bikini pra você ir visitar lá de novo, hein? Realmente, hein? A gente pode visitar em outra hora. Mas, galera, se vocês gostaram desse episódio aí de Bob Esponja aqui no Juma Labs, deixe o meu favorito, se inscreva no canal e confirma também a playlist do Juma Labs pra ver vários e vários outros episódios. Como a gente sempre fala, cada episódio do Juma Labs é uma aventura diferente, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, cliquem com vocês, se inscrevam no canal caso ainda não é inscrito e até mais. Tchau. Tchau. Uh!